Tomando um no zero grau e Dunga abusando pra passar um som Então solta a meota E Dunga, traz um aí pra mim Neguinho do capeta, traz aí, vá Que eu só canto e bebo Se não tiver cachaça, não tem nada de bom, rapaz Vou botar mina pra saia O sarra gostoso, pinando pra trás, vá O sarra gostoso, com a bunda pra trás, vá E Dunga colado, ó Solta a meota, solta a meota Zé da meota aqui, direto zero, vel Bora, neguinho, traz meu pitu Vou novinho alto, sarrando é bom demais O sarra gostoso, pinando pra trás, vá O sarra gostoso, com a bunda pra trás, vá O sarra gostoso, pinando pra trás, vá O sarra gostoso, com a bunda pra trás, vá O sarra gostoso, pinando pra trás, vá O sarra gostoso, com a bunda pra trás, vá O sarra gostoso, com a bunda pra trás, vá O sarra gostoso, com a bunda pra trás, vá O sarra gostoso, pinando pra trás, vá Eu comi uma cachaça, dessas muito louca Eu vi duas aranhas ralando, uma na outra Eu de fora só olhando, aquela arte manha Duas aranhas ralando na minha cama Aranha ralando, aranha ralando, cheia de manha Tem duas aranhas ralando, cheia de manha Tem duas aranhas ralando, aranha ralando, cheia de manha Tem duas aranhas ralando na minha cama Eita rapaz, foi um pega pra capar Eu entrei de manha e dei de pau Eu comi uma cachaça, dessas muito louca Eu vi duas aranhas ralando, uma na outra Eu de fora só olhando, aquela arte manha Duas aranhas ralando na minha cama Aranha ralando, aranha ralando, cheia de manha Tem duas aranhas ralando, aranha ralando, cheia de manha Tem duas aranhas ralando, aranha ralando, cheia de manha Tem duas aranhas ralando, cheia de manha Eita rapaz, foi um pega pra capar Eu entrei de manha e dei de pau Foi pra sarra gostoso, não precisa ser patrão Basta ter pegada que a novinha tá na mão Chama ela pro centro que é gostoso, que é legal A novinha gosta, é de sarra no grau Foi sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá gostando, tá gostoso, tá legal Foi sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela gosta e tá legal Foi sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá sarrando, tá gostando e tá legal Foi sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela paga, paga pau Foi pra sarra gostoso, não precisa ser patrão Basta ter pegada que a novinha tá na mão Chama ela pro centro que é gostoso, que é legal A novinha gosta de sarra no grau Foi sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá gostando, tá gostoso, tá legal Foi sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela gosta e tá legal Foi sarra, sarra, sarra no grau A novinha tá sarrando, tá gostando e tá legal Foi sarra, sarra, sarra no grau Vem sarrando nela que ela paga, paga mal Isso é Zé da Neota Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Tá louca de catuaba, tá querendo é sarrar Tá louca de catuaba, tá querendo é embrasar Tá louca de catuaba, tá querendo é arrochar Tá louca de catuaba Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando Vai embraçando, vai embraçando, vai Vai embraçando, 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 vai Vem sarrar de frente, vem sarrar de costa, vem sarrar gostoso do jeito que ela gosta Vem sarrar de frente, vem sarrar de costa, vem sarrar gostoso vem bem, tô nombrado É muita cachaça no meu álcool, oi meu Deus Vem sarrar de frente, vem sarrar de costa, sarrar gostoso vem do jeito que ela gosta Vem sarrar de frente, vem sarrar de costa, sarrar gostoso vai vai Sarra, 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 vai Sarra, 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 vai Ei meu copo caiu, meu Deus do céu, traz outro aí dunga vai Vem cachaça de barro Vem sarra de frente Vem sarra de costa Sarra gostoso do jeito que ela gosta Vem sarra de frente Vem sarra de costa Sarra gostoso Sarra 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 vai Sarra, 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 sarra Vai meu Deus, como eu tô passando mal Quem botou esse copo de água aqui? Meu Deus do céu, tira essa miséria daqui da minha mesa Vai, 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 vai Zé da Maiota aqui, direto do zero grau Eu tô comendo água, cê não tem nada com isso Cê tá achando feio, mas eu tô achando é lindo Eu tô comendo água, cê não tem nada com isso Cê tá achando feio, vai se lascar Desce mais uma que eu quero beber Desce mais duas que hoje eu vou morgar Desce, 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 desce Desce, 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 des Eu já tô pra lá de Zorocó Meu Deus do céu Chama lá, é cheio aí, Dunga Abra o Tupitu pra nós É agora Desce mais uma que eu quero, bebê Desce mais duas que hoje eu vou morgar Desce mais uma que eu quero, bebê Desce mais duas que eu quero Desce, desce, desce Desce, desce... Desce, 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 desce... Desce e dá uma caixa, porra Oh, Dunga Miserável você, viu Rapaz, trouxe mesmo, ó, uma caixa de pitu Rapaz, vou pedir mais uma vez aqui, por gentileza, neguinho Tira essa garrafa de água da minha mesa, vai dar confusão isso aqui, já falei Bora, rapaz, agora é assim, ó Vai começar a disputa em frente do paredão, a novinha disputando quem vai sarrar no chão Vai começar a disputa em frente do paredão, a novinha disputando quem vai sarrar no chão Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão Sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão, sarrar no chão 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 Só a miota Rapaz, já tô alegre A cachaça já tá fazendo Efeito Mexente, eu tiro a velha A mulher mais velha pra dançar Vai começar a disputa Em frente do paredão As novinhas vão dançando Até sarrar no chão Vai começar a disputa Em frente do paredão Já errei até a letra Sarrar no chão 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 Ó o neguinho descendo Sarrar no chão Sarrar no chão Sarrar no chão Desce mais um Sarrar no chão Sarrar no chão Sarrar no chão Ai Ei rapaz Esse swing é poleiro É Zé da meota Não se esqueça Esse é o novo passinho O meota que lançou É palma com palma Pô, 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 pô Esse é o novo passinho O meota que lançou É assim ó Vem comigo Dois passos pra frente Bateu Virou Palma com palma Pô, 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 pô Dois passos pra frente Bateu Virou Palma com palma Pô, 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 pô É o novo passinho, inventei agora É padunga, e o neguinho batei Popô com popô, vai zero grau Esse é o novo passinho, o meota que lançou É palma com palma, popô com popô Esse é o novo passinho, o meota que lançou É assim ó, vem comigo Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Dois passos pra frente, bateu, virou Palma com palma, popô com popô Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer de novo No passinho do arrocha, arrocha gostoso Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer de novo Arrocha, arrocha, só não vou conseguir ficar em pé Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, arrocha gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Arrocha, arrocha, vai! Vamos trabalhar, meota É, rapaz Tu não sabe o que aconteceu, meota Eu botei uma arapuca no meu quintal Pra pegar o pombo E peguei uma rola, rapaz Aquelas rolinhas marrom A vizinha todo dia vai dar assim, ó Agora lá em casa Eu tô criando a rola A vizinha todo dia Quer pegar na minha rola Alisar a minha rola Beijar a minha rola Agora deu até pra sarrar na minha rola Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra na minha rula Sarra, sarra, sarra Sola, meota, isso é Zé da meota Agora lá em casa eu tô criando a rola A vizinha todo dia quer pegar na minha rola Alisar a minha rola, beijar a minha rola Agora deu até pra sarrar da minha rola Sola, meota, isso é Zé da meota Oh, 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 oh